Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leomar Aragão. Peço a você que dê um like aí na minha página, professor Leomar Aragão, que você vai ter acesso a algumas informações, informações muito interessantes para o nosso dia a dia, principalmente referente ao quesito de segurança e higienização do trabalho. Beleza? Vamos falar um pouco da norma regulamentadora, que é a NR6, que contempla um EPI que hoje está sendo muito utilizado por todos nós, que é a máscara. Essa máscara está sendo utilizada sem especificação alguma. Como o técnico de segurança do trabalho, essa máscara tem uma certa exigência e está sendo utilizada de forma errada pela população brasileira, em todos os sentidos, inclusive pelos profissionais da saúde e por alguns repórteres da Globo Lixo, lá que a gente vê, eles estão fazendo uso inadequado dessa máscara até na hora de falar, como se estivesse inibindo alguma coisa em relação a essa infecção, que está sendo uma pandemia muito grave no nosso país e que tem gerado muitas vítimas atualmente. Então essa máscara, ela tem que ter um CA, antes da pandemia ela tinha que ter um CA, hoje esse CA está sendo extinto pelo fato da pandemia, né? Ou seja, o equipamento de proteção individual nesse sentido, ele está tendo um problema muito sério porque não está exigindo-se o CA. Nós estamos vivendo um momento de insalubridade, de acordo com a NR15, né? Nós estamos passando por um momento de insalubridade, que é o vírus, onde você se contamina em qualquer lugar, em qualquer coisa, inclusive até na maçaneta da sua casa, no vidro que você pega, no carro que você vai abrir a fechadura, aonde você senta, aonde você pega, aonde você respira, aonde você inala coisas, espirros, tossidos, etc. Isso acaba acarretando uma série de problemas. Você pode aí adquirir a tal da coronavírus e acaba que você... Isso pode ser uma extrema fatalidade, como tem tido muitas informações de óbito por causa dessa pandemia aí, né? E também nós temos tido pessoas que têm recuperado de forma bem explícita, né? Que a mídia infelizmente não divulga, mas, de acordo com os trabalhadores e profissionais da área da saúde, a gente tem tido também grande sucesso diante de tais informações. Então, essa máscara aqui, o CA dela é 10576, que é o número do CA dela, 10578, desculpa. Então, existe um CA para esse tipo de máscara. Ele vem nesse pacote, nesse volume aqui. E aqui está a máscara, né? Ela chama PFF1 ou PFF2. Essa máscara, hoje, ela está sendo muito utilizada para esse tipo de situação. Até mesmo porque para você se proteger quanto à questão dos espirros, né? De pessoas que conversam aí cuspindo, falando de forma desordenada e cuspindo. Essa pessoa pode estar contaminada, mas, propriamente dito, é uma máscara que é utilizada muito para questões de poeira. É um produto utilizado para esse tipo de contaminante, né? Então, ela te dá o mínimo de proteção. Nesse caso específico, como as pessoas precisam necessariamente usar esse tipo de equipamento, inclusive aquela feita em casa, na minha casa mesmo, o meu familiar está usando máscara confeccionada. A gente procura um pano mais ou menos especial para que ele também não venha a causar nenhum volume de insalubridade na hora que a gente estiver usando esse EPI. Porque também você pode causar uma insalubridade para você mesmo no momento que você passa do tempo, que é no máximo de duas horas, que você vai ter que estar fazendo uso desse EPI feito em casa. Você não pode usar mais do que isso, porque não é um material especial como esse, para que você possa fazer uso conforme determina a NR6, beleza? Então, eu vou te dar a dica de como fazer uso dessa máscara. Primeiro, essa máscara, antes de você pegar nela, antes de você pegar no pacote dela, você precisa higienizar esse pacote, porque quem te vendeu pode estar contaminado e pegou aqui e deixou vestígio desse vírus aqui. E você pode, consequentemente, adquirir já o vírus antes de você fazer a utilização da máscara. Então, fica muito atento a isso. Higieniza isso aqui antes de você abrir esse saquinho. Certifica-se se realmente está com CA, porque esse aqui tem CA, precisa realmente ter esse seto de garantia. Quem faz isso é a Inmetro, hoje é a Inmetro que ainda faz esse selo de garantia, testado pela Inmetro, pelo governo federal. Então, assim, você precisa realmente, tem o selinho da Inmetro aqui, tem o número do CA aqui, e tem uma série de informação aqui que realmente você precisa adquirir como informação. Não usa isso de forma desordenada e errada, não, que com certeza não vai te proteger com nada e em nada, tá bom? Então, a forma correta de utilizar, após você higienizar a mão, de forma específica, com sabão, o álcool gel, é específico para uma situação onde você não tem nada a fazer, a não ser fazer o uso desse gel. Você está no supermercado, tem álcool gel, você vai usar álcool gel, porque não tem água com sabão. Mas lembrando que o mais eficiente é água e sabão, e claro, lavando da forma correta, não é simplesmente fazer isso. É fazendo, lavando as mãos dessa forma, passando produto entre os dedos, você vai ter que fazer isso, passando a mão, os dedos entre o outro, né, para que você possa ter melhor eficácia na lavagem dessa mão, fazer toda essa esfrega. É você ter toda uma preocupação específica voltada à higienização de suas mãos para pegar nesse produto. Então, após lavar a mão, higienizar as mãos, eu não estou falando de forma muito técnica de como lavar essas mãos, não, tá? Porque eu não estou com água e sabão aqui para eu poder te mostrar. É só para você ter uma noção de que isso precisa ser feito. Lembrando que se você vai pegar a máscara nesse sentido aqui, nunca pegar na parte interna dessa máscara, tá bom? Aqui nós temos um material de metal de controle aqui, em cobre. Esse material, ele vai movimentar a abertura dessa máscara, então, a forma correta de você fazer o uso correto dessa máscara é você pegar essa parte elástica aqui, ó, da parte de baixo, da parte de baixo, passar sobre a sua cabeça, colocar na área do pescoço. Depois que você fizer isso, você vai abrir aqui, abrir essa parte aqui, você vai pegar o elástico aqui da parte de dentro, pega o elástico, coloca a máscara sem pegar na parte de dentro dessa máscara, não pegue, porque se você pegar, você vai contaminar essa máscara. A momento algum você pode pegar dentro dela. E aqui você vai ter um controle com esse metal para que você possa realmente se sentir seguro diante do uso dessa máscara. E de preferência, você fazer também o uso do óculos de proteção ou de uma viseira de proteção onde nós tivermos o orifício, que é fácil de adquirir esse vírus, deve ser tampado. Você sabia disso? Normalmente, você precisa tampar a boca, né? Os olhos. E se possível, também, você tem uma proteção para resguardar também o seu ouvido, né? Então, você precisa ter essa preocupação, fazer isso de forma adequada. porque a gente tem visto em rede nacional repórteres que não estão sabendo nem sequer colocar a máscara. Neste vírus, eles estão deixando isso se movimentar e cai na hora que ele está fazendo ali o questionamento diante do ministro do Ministério da Saúde. Fica aquela coisa horrível, fica aquela coisa banalizada, como se alguém não estivesse ali dando instrução para aquela pessoa pudesse fazer uso desse PI. Tranquilo? E, dessa mesma forma, você vai fazer com aquela máscara que você faz na sua casa. Nunca pegar na parte de dentro, mesmo a sua mão estando higienizada, você pode ter pego no material que possa estar ali com poluentes, que possa estar ali com vírus, com poeira, ou qualquer outro tipo de fundos ou bactérias, e que você vai levar para dentro dessa máscara e que, com certeza, você vai pegar isso com muito mais facilidade do que você tivesse sem ela. Tranquilo? Então, vamos retirar essa máscara. Você vem na parte de cima aqui, pega na ponta da máscara, você vem na parte de trás do elástico, tira, ele vai se contrair aqui, ele se contraiu, você vai pegar a parte do pescoço e você vai pegar essa máscara, pega, sem pegar na parte interna dessa máscara, você vai fazer esse movimento, guardar ela dentro do volume e você está garantido aí a sua saúde. Então, fica atento a essas situações, porque nós precisamos, de uma forma ou de outra, ficar atento, porque ninguém, não vi nenhum técnico de segurança de trabalho, o pessoal está preocupado aí, só com o pessoal da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, mas o técnico de segurança de trabalho em si, ele tem o seu valor sim, pelo contrário, é ele que, uma instituição hospitalar, precisa do técnico de segurança de trabalho, porque é ele que faz o fornecimento de EPIs para o médico, para o enfermeiro do trabalho, para o enfermeiro, para o enfermeiro que está ali fazendo prestação de serviço, o enfermeiro técnico também, ele está ali nessa condição, então, nós precisamos entender que o técnico de segurança de trabalho não está sendo visto diante de uma situação onde ele é cobrado quando é contratado, então, nós precisamos ter também entendimento dessa legalidade, o técnico de segurança de trabalho foi esquecido e ele precisa ser relembrado, porque, realmente, quantas e quantas vezes você rejeitou o técnico de segurança de trabalho no momento que ele te pediu para fazer uso desse EPI, vou te dar um exemplo muito básico disso aí, na nossa cidade, os nossos profissionais andam com os dialecos na rua, enquanto o procedimento é que ele faz o uso desse dialeco, no momento que ele chega, ele faz a vestimenta desses seus EPIs, inclusive do dialeto, da máscara, daquilo que for necessário, da luva, e quando ele for sair, ele tem um local específico para guardar esse material lá, antes de sair para a rua, para não pegar a bactéria, aí, esse enfermeiro, esse profissional, esse médico, ele sai para a rua, eu não sei se isso é por estado, por vaidade, acaba que, ele leva a contaminação para fora, porque toda a contaminação, a bactéria que ele pegou dentro do hospital, ele está levando para a rua, e o pior, toda a bactéria e infecção que estiver na rua, ele está levando para dentro do hospital, isso é inquestionável, mas infelizmente nós temos ainda, esse tipo de profissional, que ainda hoje acontece, mesmo que esse problema de pandemia, de coronavírus, nós estamos ainda tendo esse problema, você pode observar, que com certeza, você vai ver esse profissional, agindo dessa forma, levando bactéria, para dentro do hospital, então levando para fora, com essa vestimenta, porque ele precisa, deixar ela, no guarda volume ali, aonde ele fez o uso dela, para que, os profissionais da limpeza, possam ir lá, e fazer a higienização desse material, antes que alguém possa ter contato com ele, beleza? Então fica a dica aí, porque nós precisamos realmente, ter consciência de algumas coisas básicas, que nós estamos preocupados, o país está preocupado, com compra de EPI, mas ninguém está passando a orientação necessária, de como fazer o uso desse EPI, para que ele possa durar, de forma mais frequente, porque eu, não tenho dinheiro para comprar, a população não tem dinheiro para comprar, nós estamos numa situação, de decrescência, ou seja, o nosso IDH, cada vez mais, ele está baixando, por causa do desemprego, e eu posso falar isso, com muita propriedade, nós estamos num processo, que daqui a pouco, nem em casa, eu vou conseguir fazer isso, por falta de dinheiro, questões financeiras, então, vai ter possibilidade, de acesso àquilo, a classe A, talvez a classe C, mas a classe B, a classe miserável, não vai ter acesso, a essa situação, tá bom? Fica dado o recado, e abraço, tudo de bom. Tchau. Tchau. Tchau.